Fala aí, galera do ranking. Esse vídeo serve para denunciar uma injustiça que está sendo causada contra o movimento extremamente benéfico para o Brasil, que é o Renova BR. Quando acontece uma injustiça como essa, que ataca iniciativas muito positivas que ajudam a melhorar o Brasil, a gente tem que sair em defesa, porque hoje em dia você tem uma decisão para tomar na vida. A gente tem que escolher se a gente vai querer ser pedra ou vidraça. Não tem meio termo. Ser pedra é muito fácil. Você fica no seu sofá lá, falando que nada presta, só atacando pedra, só falando mal, só repassando textão de WhatsApp. E as pessoas que estão lá na linha de frente, na trincheira, tomando os tiros, se expondo para fazer alguma coisa de bom para o Brasil, acabam sofrendo ataques, às vezes, de extremos e, muitas vezes, de um centrão que não tem nenhum interesse nas coisas mudarem. Esse é o caso do Renova BR. Vamos contar aqui a história do fundador do Renova BR, um sujeito chamado Eduardo Mufaregi. Ele foi sócio de fundo de investimento com bastante sucesso. Foi CEO de uma das maiores empresas de educação do Brasil. Esse cara tem dinheiro para se mandar para Miami e passar o resto da vida dele tomando champanhe e passeando de iate. E o que ele fez? Ele ligou o foda-se para o Brasil e foi embora e largou aqui todo o sofrimento, todos os problemas para trás? Não, ele decidiu fazer alguma coisa a respeito, se desligou da vida profissional dele, abriu mão da renda e fundou o Renova BR. E agora o Renova BR tem sido atacado e desacreditado por alguns ativistas da extrema esquerda, alguns ativistas da extrema direita e também o velho centrão, que não tem nenhum interesse que esse movimento dê certo. Qual foi a sacada do Eduardo Mufaregi? Ele percebeu que no Brasil a política está trancada, a velha política, ela tranca as oportunidades e somente político da velha guarda, filho de político, apadrinhado de político acaba entrando. Então o Brasil precisa, na visão dele, urgentemente de renovação, de sangue novo, de pessoas honestas que queiram mudar e essas portas para essas pessoas chegarem estão todas trancadas. O Renova Brasil é uma escola de políticos, ele não faz seleção de ideologia, ele recebe jovens de todas as correntes, pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, conservador, liberal, comunista, todas as ideologias, desde que o cara se comprometa com o combate à corrupção e a fazer uma política educada e séria. E para isso eles ajudam a pessoa a capacitar, mostrar os caminhos para entrar na política e assim trazer sangue novo e oxigenar a nossa política. Dentro desse universo de formandos, uma pequena fatia, falam de oito a dez pessoas em mil, começou a cantar um coro Lula Livre. Por que eles cantam Lula Livre? Porque os caras são de esquerda e eles querem Lula Livre. O ranking dos políticos concorda com isso? Não, o ranking dos políticos não concorda. O ranking dos políticos acha que o ex-presidente Lula, a gente já se posicionou aqui, tem as evidências suficientes para condená-lo e botar na cadeia. Então ele tinha que estar preso. Mas tem muita gente que pensa que o Lula tinha que estar livre e começou a cantar esse coro. E aí esses segmentos ativistas começaram a pintar o Renova inteiro, como se todo mundo acreditasse no Lula Livre. E começaram lá, pô, esse Renova Brasil é comunista, e o outro falando que é fascista. O Congresso atual, que foi eleito em 2018, já tem muitos políticos eleitos que foram alunos do Renova BR, tanto de esquerda como de direita. Posso citar aqui, na parte mais da esquerda, Tabata Amaral, do PDT, o Felipe Rigoni, do PSB, que foi aluno Renova BR. Na direita nós temos, por exemplo, o Vinícius Poit, que foi escolhido no ranking dos políticos como o melhor parlamentar de São Paulo, entre todos os parlamentares. O Tiago Mitrô, que foi escolhido lá de Minas Gerais como o melhor parlamentar do Brasil. Ou seja, eles estão formando gente jovem, quadros bons. O Brasil precisa muito desse trabalho e a gente aqui queria deixar a nossa solidariedade e o apoio ao Renova BR, ao Eduardo Mufareje, que inclusive é um dos membros do nosso conselho. Nós temos um conselho bem grande e um dos membros é o Eduardo. E pedir o apoio de todos os seguidores para dar um carinho e uma força nesse momento de ataque tão grande. Então sempre vale fazer uma comparação e aí a distinção entre ranking dos políticos e Renova. O Renova é uma escola de políticos sem ideologia, aberta para todos, que está lá para capacitar, ensinar para o cara como ser político, quais são as portas que ele tem que atravessar, como se preparar para falar em público, etc. Já o ranking é, obviamente, como o nome diz, um ranqueamento dos políticos, do melhor para o pior, de quem já está eleito, com posição clara. A gente tem ideologia, está isso na homepage, bem claro. A gente deixa muito claro e se posiciona nos temas. A nossa ideologia é defender o cidadão comum contra os grupinhos de privilégio. É isso. Essa é a nossa ideologia. Só tem uma linha. A gente tem um partido. É tipo um PCC. É partido do cidadão comum. Esse é o ranking. E a gente tem o inimigo. São os grupinhos de tetinhas que sugam o dinheiro e o sangue do cidadão comum. É isso que a gente pensa. Se tem uma tetinha, seja de bolsa empresário, a gente é contra. Bolsa sindicalista, para forçar o trabalhador a pagar a tetinha do sindicalismo, a gente é contra. Tetinha dos artistas. Tetinha dos altos funcionários públicos. Se tem uma tetinha, a gente tenta ir cortando tetinhas da corrupção e dos privilégios para defender aquele cidadão comum que não tem bandeira, que não está organizado e assim fazer com que o Brasil volte a ser um país de todos. Esse é o ranking e esse é o Renova BR. E a gente conta com o apoio de todos os seguidores para que essas iniciativas possam prosperar e assim lentamente ir mudando o nosso país. Se está tendo tanto ataque é que o Renova está pisando nos calos de gente forte e importante, que o centrão está incomodado, o centrão está com medo da renovação. Então a gente tem que pisar fundo no acelerador. Força aí, Renova BR!